E eu estou aqui para bater um papo sobre digitalização, transformação digital. Seja muito bem-vindo, obrigado por essa oportunidade de sentar aqui com você para bater esse papo. Eu queria começar com uma pergunta muito simples, mas que talvez as pessoas confundam muito, que é qual que é a diferença entre digitalização e transformação digital? É um erro muito comum pensar que se pode usar indistintamente digitalização e transformação digital. São dois conceitos que um está dentro do outro, mas não tem nada a ver, porque a digitalização só implica adoptar processos de tecnologias digitales, criar um call center, páginas web, diferentes serviços digitales que ajudam a empresa a melhorar seus serviços, a fazê-los mais eficientes, mais acessíveis, melhorar a experiência de usuário. Mas um processo de transformação digital, além da aplicação dessas novas tecnologias que ajudam a melhorar a empresa, também implica a adopção por parte de todos os trabalhadores da empresa de modificar sua cultura de empresa, de adaptar-se a essas novas tecnologias, de saber utilizá-las e de melhorar todos os processos productivos para conseguir, inclusive, melhores resultados, ainda. Perfeito, acho que é uma excelente definição. E, tendo em vista que a gente, digitalização é essa, é usar as ferramentas digitais para construir processos novos, a transformação digital é algo maior e mais disruptivo, né? Quais são os pilares, então, do que você entende como sendo essa transformação digital? Sim, sob o meu ponto de vista, os pilares fundamentais de uma boa transformação digital seriam, em primeiro lugar, o liderazgo, porque sempre tem que haver uma pessoa ou um equipe por detrás que incite ao resto da empresa a aceitar essa transformação, né? Outro pilar seria a experiência de usuário, o user experience, que se chama porque todo o processo de transformação digital tem que estar centrado no cliente, se tem que atender as necessidades, não é centrar-se cada empresa em sua própria marca, mas que tem que saber o que é o que precisa o cliente para ser melhores e para dar-lhe o que realmente quer. Outro pilar seria um mudança em os processos operativos dentro da empresa, que isso implicaria, como já he dito antes, o uso de novas tecnologias, a digitalização, em que se podem implementar, por exemplo, processos de automatização robótica de processos, inteligência artificial, machine learning, todas as novas tecnologias que se poden usar. Outro pilar seria a aplicação de inteligência de negocio, em que, bom, eu tenho algo mais de experiência porque tenho mais de 15 anos trabalhando nessa área, em Espanha, e, pois, implicaria ter um bom uso de toda a informação que temos disponível hoje em dia, porque, anteriormente, as decisões estratégicas que se tomavam na empresa não estavam baseadas em dados, porque tampouco podíamos obtener toda a informação que generamos a dia de hoje. Então, para ter uma boa transformação digital, entender as necessidades do cliente, necessitamos ter uns dados por detrás que nos respalden e nos ajuden a tomar essas melhores decisões. Outro pilar, para mim, seria a ciberseguridade. Porque, em um mundo digital, já não tens medo de que entrem na sua oficina e te roubem, mas, agora, o que se tem medo são os ciberataques. Então, o mais importante de tudo para a tua empresa e para os clientes é proteger toda a informação que é vital. E o último pilar seria aplicar a inovação. Em um processo de transformação, a inovação é fundamental, porque necessitas ser disruptivo, necessitas aplicar novos métodos, não os métodos atuales que te têm na posição que estás agora. Se queres avançar, se queres crescer, se queres destacar sobre os competidores, necessitas aplicar novas ideias, ideias que generen novos produtos, ou que melhorem os que já têm. Mas, como disse antes, sempre centrado no que precisa o cliente. Tem que escutar o cliente. Isso é fundamental. Se o processo de transformação digital, se a transformação digital tem alguns pilares, quando que eu posso dizer que eu fui transformado, que o meu projeto de transformação digital chegou no fim? Isso é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Não, mas é porque um processo de transformação digital, na realidade, não vai acabar, porque uma vez que o inicias, quando crees que has acabado, podem surgir novas tecnologias, seus competidores podem ter diseinado outras novas ideias que melhoram as que tu tens. Então, é um processo constante de transformação. Por isso, eu gosto de dizer que a transformação digital e a inovação deveriam mudar o nome e chamar-se mais bem evolução digital. Perfeito, perfeito. Cara, obrigado, Raul, demais por te receber aqui. Muito obrigado mesmo. Acho que você colocou uma sementinha na cabeça de todo mundo. Eu tenho certeza que isso vai dar bons frutos. Obrigado por você ter vindo até o Brasil para poder entregar esse conteúdo, enfim, poder entregar todo o teu conhecimento para a nossa audiência. Obrigado por você ajudar a gente a construir esse evento que tem sido o Digitalks aqui no Brasil. Não, esse evento é maravilhoso. Eu estou encantado. Desde que eu cheguei, o tratamento foi incrível e, bom, me sinto muito agradecido de poder ter feito a minha primeira palestra fora de Espanha. Así que espero, no ano que vem, poder trazer novas ideias e novos contatos. É isso que eu ia falar, que seja a primeira de muitas. Obrigado, viu, Raul? Obrigado.